Ora galera, tem coisa melhor do que amanhecer um dia assim, olha aí que coisa linda, olha O açude sangrando, vem pra cá, mostra aqui O açude sangrando aí, olha Isso aqui é a maior alegria do Nordeste, né, galera, é ver os açude da gente sangrando Tamo junto, vou já mostrar o outro ali, que tá faltando, olha, menos de um palmo pra sangrar também Deus é maravilhoso É chuva Olha aí, negador, acaba que trabalha comigo aqui, meu amigo Mardoni A alegria do Mardoni, muita chuva, tá bom demais Pra quem planta, tem cor melhor? Melhor, planta o bando Olha, tudo cheio, olha o tanto de forragem aí, ó Tá bom demais Deus é perfeito O caba do trator aí, passando por dentro da sangria aí, ó Bom de bola, negado Galera, e agora eu vou mostrar o açude lá no pé da serra O outro açude aqui da fazenda, que tá faltando menos de um palmo pra sangrar E quero agradecer a vocês aí, muito obrigado, os vídeos que a gente posta na página, no Instagram São um dos vídeos mais vistos hoje no Brasil A página da gente é uma das maiores páginas hoje Tudo isso eu devo a vocês Galera que, vocês que gostam das mesmas coisas que eu gosto Que é do sertão, que eu costumo dizer que eu não sou, eu não gosto do sertão não Só é louco, apaixonado Isso é uma coisa que já vem de criança Eu desde pequeno fui criado dentro de vacaria, mexendo com gado, junto com meu pai Então eu herdei tudo dele, essa paixão de gado, essa coisa louca de gostar de criar todo tipo de bicho E eu fico passando aqui direto pra vocês aí, fico fazendo vídeo, fico mostrando das coisas que eu gosto E eu fico feliz demais porque, tô vendo aí vocês comentando Gostando das mesmas coisas que eu gosto, então a felicidade, ó, é enorme Então, vou sempre estar postando vídeo aqui na minha página das coisas que eu gosto Porque é isso aqui, é mostrando as alegrias nossas aqui do Nordeste Que é ver um açude desangrando, ver o gado com a barriga cheia Não tem coisa melhor do que eu acabar andar dentro de uma roça e ver uma vaca com a barriga cheia É bom demais, porque quando chega na seca, é triste Acaba ver os bichos sem ter o que comer E pra quem gosta que nem eu, tiro do bolso mesmo Tiro da banda, mas não deixo meus bichos morrerem de fome Então, muito obrigado a vocês que gostam aí das coisas que eu compartilho aqui nas minhas redes sociais Muito obrigado de coração E continue compartilhando aí, negada Taca o dedo aí, taca o dedo aí Show de bola Eu disse que faltava um palmo Há uma hora atrás, não falta mais, deixa eu ver aqui Pra sangrar mesmo Não falta mais quatro dedos, ó Olha onde já tá a água aqui, ó Se botar mais quatro dedos aqui, ele já sangra, ó Botar na boca do sangradão, olha aí, uma d'água aí, ó Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, negado É bom ficar pra tomar um banho É bom ficar pra tomar um banho É bom demais Uau Uau Obrigado, meu Deus Tamo junto, ó Comenta aí, compartilha, negada Cuida